E aí moçada, vou fazer o contrapiso do banheiro aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Só que antes eu vou mostrar alguns detalhes sobre a nivelação e a altura do concreto. A altura do concreto vai ficar em média de 4 a 5 cm, certo? Para vocês entenderem aqui, eu fiz toda a demarcação da altura do concreto com tijolinho. Esses 4 tijolinhos aqui, eles demarcam a área do box. Eu deixei aqui 85 cm. 85 cm da área do box. Medi já esse lado também para ficar no esquadro. O box, ele vai ficar 1 cm, a área do box, a área do box vai ficar 1 cm abaixo da área seca do banheiro. Que é a área que vai o vaso e o lavatório, certo? Então eu demarquei aqui, esse tijolinho está 1 cm acima desse tijolinho aqui. Então, dá um li, vai ter um degrauzinho aqui, que é a área do box. Caimento. Como aqui é a área do box, a água tem que correr aqui e empurrá-lo, o que eu fiz? Esse tijolinho, ele está 1,5 cm mais baixo desse aqui. Só para vocês entenderem aqui. A altura aqui está marcando 93 cm. Nesse local aqui, olha lá, 93,5 cm. E para esse aqui, está 93,7,8 cm. Por quê? Para ter uma caída até a área onde está, vai ficar o ralo do banheiro. Um detalhe interessante que eu gosto de fazer, principalmente na área do banheiro. Onde é o nível, eu riscar de fora a fora. Porque assim me ajuda muito na hora de eu fazer a nivelação do solo, do concreto. Porque eu tenho ponto de ponta a ponta, nos quatro cantos da parede, para me tirar as medidas que eu preciso. Agora eu vou iniciar a concretagem. Primeiro eu vou fazer a mestra aqui do box, vou fazer a área do box e em seguida eu vou fazer a área seca. Beleza? Antes de começar a concretagem, eu joguei aqui uma camada bem fina de areia. Para quê? Para o concreto não entrar em contato diretamente com a terra. Vou fazer a mestra aqui. É um simples. A mestra é simples, você vem com a régua e vai esse movimento até chegar no miolo. E aí Ó, com as messas prontas, espera aí a média de 10 a 15 minutos e venha com o concreto, beleza? E aí moçada, ó, tô com o concreto aqui, ó. Agora eu vou falar da medida do concreto. O concreto que eu fiz aqui, eu já fiz pra deixar no ponto de colocar o piso. Pra não precisar fazer aquele contrapiso grosso e depois vir com aquela massa fina. Que muitas das vezes corre o risco de descolar. Então eu já prefiro fazer no ponto de colocar o piso. A medida pra fazer essa massa. Eu utilizei uma lata de cimento, duas latas de pedra brita e três latas de areia grossa. E eu não deixei ela muito úmida. Se você passar, parece que ela tá meio seca, né? Quando você passa a colher, ó, ela alisa, ó. Entendeu? Você passa a colher, ela alisa. Ela não tá muito molhada, mas não tá seca, ó. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Você passou a colher, ela alisa. Fica lisinho. Esse é o ponto pra você fazer o contrapiso. Já no ponto de colocar o piso. Eu vou espalhar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Depois da massa espalhadinha, aí eu venho com a régua. A régua, a régua, se eu posiciono ela aqui, ó. Então você vai, ó. Trazendo devagarzinho e na moral, ó. Ó, pode virar, ó. Fica lisinho. Esse cantinho aqui é normal. Depois eu vou tirar com a colher. É o início da parede. E vou trazendo aqui, ó. Tá caindo devagarzinho. Vamos ver que ela fica lisinha. No ponto de eu colocar o piso. O banheiro tem alguns detalhes, o ralo e tal. Tem que dividir, ó. Fazer, é isso aqui, ó. Fazendo devagarzinho. Tá indo. Ó, aqui me dá a amestra. A massa que eu te falei aqui no canto, eu tiro ela, ó. Esse canto aqui do ralo, que não teve como eu passar a régua, eu venho aqui pra colher. Levo e tiro. Você vê aqui, ó. Que a régua passa vizinho. A área do box é aqui. Agora eu vou começar a área seca do banheiro. Pra me dar o degrau aqui, eu vou colocar um pedaço de metalão. Mas você pode colocar um pedaço de madeira que você tiver. Eu vou colocar aqui, fazer a medida dos dois lados, que é 85 centímetros, aqui. E 85 centímetros, aqui. Aí eu vou colocar o box no esquadro. Dei moçada pra vocês verem aí, ó. Olha como é que ficou o concreto aqui do banheiro. Já no ponto de colocar o piso. Beleza, moçada? Olha como é que fica. Olha como é que fica. Amém.